E já que eu tô te contando sobre o Lisoform Spray, esse produto eu sempre tenho e tenho no meu quarto, porque eu sempre borrifo dentro do tênis antes de usar e depois de usar. E não uso apenas nos sapatos, qualquer que seja. Eu uso também nos pés. Uso há anos assim. Gente, é uma maravilha! Você nunca mais vai ter chulé depois de usar isso aqui, tá? Tá na descrição pra vocês. Aproveite agora pra curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal e acompanhar as dicas. Assista o vídeo que tá aparecendo no card, tem também na descrição, de como lavar tênis nas máquinas. Eu uso Lisoform para as palmilhas. Muito bom! Um beijo e até! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti